Oi gente, tudo bem? Primeiro vídeo atualizado aqui do canal, né? Faz tempo que eu não venho aqui conversar com vocês e dar um oi. E aí? A gente tá vivendo dias bem complicados, né? Dias bem difíceis aí pra todo mundo, na verdade, não só pro Brasil, mas pro mundo inteiro. A gente tá vivendo dias de medo, dias de preocupação, dias de aflição e dias de trevas, realmente, dias muito difíceis, assim, pra gente ter ânimo, né? Ânimo pra seguir as coisas que a gente tem que fazer, ânimo pra viver. Porque, muitas vezes, essas preocupações, elas nos pegam desanimados, nos pegam trazendo frustração e desânimo e uma sensação de desesperança, né? No coração, porque nós somos humanos. E eu, como cristão, como serva do meu Deus vive verdadeiro, que eu sei que é real, é o meu dever, né? Como serva de Deus, é propagar a minha fé, propagar que o Senhor Jesus está no controle de tudo. Que, por mais que o mundo esteja em trevas, né? Em crise, nós estamos em Cristo. E eu sei que muitas famílias estão sofrendo, sabe? Muitas famílias já estão passando fome. Tá acontecendo muitas coisas, assim, difíceis, sabe? Da gente processar, né? Da gente pensar, né? Falar, meu Deus, parecia que tava tudo andando normal. Por que que aconteceu tudo isso, né? O que que tá acontecendo com o mundo? Tem muita gente aí dizendo que é o juízo de Deus sobre a Terra, que é isso ou aquilo. Gente, eu só sei de uma coisa. Nós devemos crer e acreditar que o nosso Deus é amor. Nosso Deus é vivo e verdadeiro. Que Ele nos ama e que Ele quer o nosso bem. E, nesses momentos assim, toma cuidado com o que você coloca na sua mente, com o que você coloca diante dos seus olhos. Toma cuidado com o que você ouve, tá? Já tem problema suficiente, já tem dificuldade suficiente pra gente se preocupar. Pra gente ainda, nós mesmos ainda, colocarmos mais preocupação e mais aflição no nosso coração e na nossa mente. Assistindo e vendo e ouvindo coisas que possam nos frustrar, que possam nos desanimar. Então, eu queria convidar você, que tá vendo esse vídeo hoje, pra se achegar a Jesus. Ele é a nossa fonte, Ele é o nosso caminho, Ele é a verdade e a vida. Jesus é o centro. Se você tá se sentindo com medo, triste, aflito, corre pro colo de Jesus. Acredito, porque eu tenho certeza que Ele me ouve. E eu tenho certeza que Ele vai te ouvir se você orar, se você conversar com Ele. Abre o seu coração. A Bíblia fala assim, entra no teu quarto, no teu íntimo, fecha a tua porta e conversa com o teu Deus, que em secreto te responderá. A gente, às vezes, procura por pessoas ou alguém que a gente acha que vai tirar essa aflição do nosso coração ou desabafar, mas aquele único e verdadeiro Deus é o único que pode trazer paz a paz, que excede todo o entendimento pro nosso coração, pras nossas vidas. Só Jesus pode fazer isso. E esses dias, gente, eu não tenho feito vídeo, porque eu não tenho muito o que falar numa situação como essa que a gente tá vivendo. Mas eu senti hoje, muito forte no meu coração, do Espírito Santo, de falar sobre isso, sabe? Falar pra que você renova suas esperanças, cultive no seu pensamento coisas boas, a nós, como cristãos, nós vivemos de fé. Nós não vivemos das circunstâncias, nós vivemos de fé. Então, nós temos que ter fé, acreditar e profetizar e proclamar que dias melhores virão em nome de Jesus. É o que eu desejo pra minha vida, pra minha família, pra todos vocês que são parte aqui do canal e que, né, acabam sendo parte da minha vida, da minha família também. Muito obrigada a cada um que sempre vem aqui, tá bom? assistir os vídeos e que sempre tá aqui procurando saber um pouquinho sobre a gente. O que eu quero deixar pra vocês, desejar de todo o meu coração, é que você receba, em nome de Jesus, essa paz que excede o entendimento. Que você abra o seu entendimento e creia que o Senhor Jesus está cuidando de você. As lutas são difíceis? Eu sei que são difíceis. E, infelizmente, eu não posso dizer que os dias podem vir melhores, porque a gente sabe que vamos enfrentar dias cada vez mais difíceis. Mas nós não vivemos por circunstâncias, nós vivemos por fé. E a nossa fé é que Jesus está no controle de todas as coisas. E a esperança do crente é a volta de Cristo. A gente não sabe o dia nem a hora. Pode ser que seja daqui 30, 40, 50, mil anos, ou pode ser que seja hoje, amanhã ou depois. A gente não sabe o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Mas muitos cristãos, eu vejo, que perderam a fé no arrebatamento. Perderam o foco do que é ser cristão. Nós estamos aqui porque esperamos o retorno do nosso rei. Nosso rei Jesus. Então, nós não podemos se apegar muito a esse mundo. E eu sei que as aflições vêm por causa disso, porque a gente se apega muito ao que é terreno. Então, se desliga do que é terreno e foca no céu. Porque lá é o nosso lugar, tá bom? Um grande beijo. Espero de coração que o Espírito Santo encha você com toda a graça e misericórdia. E ouça louvores de adoração ao Senhor. Entra no trono da graça. Entra no secreto com Jesus Cristo. Porque é Ele que vai te dar a paz que você precisa para vencer esses dias maus, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus.